Pois é, a gente só não consegue reparar as vidas perdidas. E hoje, os bombeiros conseguiram também encontrar mais uma moçada lá em Brumadinho. Para falar sobre isso, vamos para a capital. Pedro Bonenberg já está aqui comigo. Pedro, uma boa noite para você. Olha, familiares ainda sofrem com tudo isso após anos. O que temos de atualização até o momento, Pedro? Pois é, Elias, boa noite para você, para quem nos acompanha. Elias, hoje nós tivemos identificação de uma nova vítima aqui na capital mineira após os bombeiros encontrarem uma moçada lá em Brumadinho na área afetada pelo rompimento da barragem. Trata-se de Luiz Felipe Alves. Ele tinha 30 anos quando aconteceu o rompimento e essa identificação foi feita hoje à tarde. Essa vítima identificada era de Jundiaí, em São Paulo e é um engenheiro de produção que trabalhava na Vale quando aconteceu essa tragédia, Elias. A identificação foi feita hoje. Isso após os bombeiros encontrarem moçada lá na região atingida pela lama, uma área conhecida como Esperança 1. Foi encontrada uma moçada, principalmente, Elias, uma arcada dentária, que foi o que possibilitou a Polícia Civil de Minas Gerais fazer a identificação. Isso foi muito importante porque esse método de arcada dentária é o mais rápido para se identificar e é por isso que, no mesmo dia, nós conseguimos ter a identificação de uma nova vítima. Então, agora, dos 270 mortos nessa tragédia, cinco pessoas agora permanecem não localizadas e ainda são procuradas pelo corpo de bombeiro. Essa operação, que é a maior da história, Elias, já são quase 1.200 dias, mais de três anos de buscas para tentar encontrar essas pessoas, dar um ciclo, um fim do ciclo para essas famílias. Essa localização é importantíssima para as pessoas que aguardam por um ponto final nessa história que é tão dolorida para a comunidade de Brumadinho e para toda Minas Gerais, é claro. Agora, além de colocar um ponto final, dar essa oportunidade de um enterro digno para as famílias, esse fechamento de ciclo, Elias, essa identificação também é muito importante porque ajuda os bombeiros a tentarem encontrar novas pessoas, novos fragmentos corpóreos na região de Brumadinho. Como é que funciona isso? Isso porque os bombeiros possuem um modelo matemático para fazer essas buscas. Então, a partir de dados que eles tinham ali naquela operação sobre quem estava com quem no dia do rompimento, em qual local, eles conseguem fazer um traçado com cálculos matemáticos para estimar onde novas pessoas podem estar. Então, além de colocar um ponto final nesse ciclo para essa família do Luiz Felipe, essa nova identificação feita hoje também reaquece a esperança das cinco famílias que ainda aguardam a identificação, porque essa nova identificação pode contribuir para essa localização de outras pessoas. Portanto, as operações seguem em Brumadinho, não tem previsão de finalizar. Segundo o governo do Estado, só vão acabar quando todas essas vítimas forem encontradas e é isso que as famílias esperam, é claro, estão aí nessa expectativa e agora com essa esperança após essa localização. A gente fica muito feliz também em saber que os bombeiros estão sempre atuando, eles estão fazendo um excelente trabalho. Nós temos, claro, que também parabenizar a todos os envolvidos nessa operação. É uma operação realmente que chama atenção, não somente do Brasil, como do mundo todo. Os próprios bombeiros aqui do Estado estiveram também no Rio de Janeiro, em Petrópolis recentemente, onde tivemos aí também um grave acidente provocado pelas fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro, parte ali do Estado. E nós temos que agradecer demais a toda essa mobilização, ao Estado também que está aí também enviando os recursos necessários para que essa tragédia não se repita e, claro, as pessoas envolvidas também possam ter um enterro digno. Afinal de contas, só vai ser realmente uma página virada de alguma maneira quando todas as questões forem resolvidas e, principalmente, a última joia, né, que está aí no meio dessa lama foi encontrada. Muito obrigado, Pedro. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.